Prosseguindo na Apologética Cristã, estamos na lição 3, no ponto 16 do material didático que diz A Bíblia defende a escravidão. Acusação. A Bíblia defende a escravidão. Certamente, dizem eles, o livro do Êxodo não foi escrito para ensinar moralidade. Neste livro, é impossível encontrar qualquer palavra contra a escravidão humana. De fato, Jeová era conivente a esta instituição. Bom, a defesa. A Bíblia não apoia a escravidão, mas tolera como prática da época. Isso podia acontecer porque a prática da época não era só por opressão, não. Às vezes, a pessoa se empobrecia de uma maneira tal, ela estava endividada, tinha problema, e ela, às vezes, se dava para ser servo, ok? Para ela poder ter o que comer. E tanto que Deus instituiu a figura do servo voluntário, aquele que dizia para o seu Senhor, olha, melhor me é servir aqui na tua casa, ok? E do que ser um livre por aí, o Senhor me trata com respeito, me deu esposa, filhos. Então, eu quero, mesmo diante do ano do jubileu, mesmo diante do dia da libertação, eu quero continuar sendo o seu escravo, sendo o seu servo, era o servo voluntário. Aí tinha que ir diante do juiz para comprovar que ele vai continuar como servo, mesmo terminando o ano do jubileu. Isso mostra que a escravidão da época, dos tempos bíblicos, não era essa mesma escravidão que nós temos agora, ok? A escravidão que havia nos tempos bíblicos é que a dificuldade era tão grande que tinham pessoas que chegavam para o fazendeiro, olha, vou trabalhar de graça aí, se o Senhor me der casa e me der comida, se eu ter condições de me alimentar, então, às vezes, as pessoas tinham que fazer isso para pagar alguma dívida, algum problema que ela teve, ela ficou, teve uma grande seca e eles perderam tudo, um exemplo, naquela época não tinha como recorrer a banco, né? Então, a escravidão que a Bíblia, que ocorria nos tempos bíblicos, era desse tipo, até nos dias do Novo Testamento, era comum essa escravidão. Aquela escravidão de atacar os povos africanos, isso é coisa mais recente. Havia aquelas pessoas que eles, aqueles povos que eles, às vezes, atacavam outros povos e escravizavam, como os babilônios e os ninivitas. Mas não é isso que ocorria na Bíblia. Na Bíblia acontecia que a pessoa que estava vivendo em Canaã, ela tenha dificuldades, ok? E acabar por ela, às vezes, ter que entregar um filho, né? Como o filho da viúva, ok? Que o credor veio cobrar o dinheiro, aquele filho, ele se tornaria um escravo, o que seria escravo. Não é também para ele ficar apanhando, como faziam aqui nas Américas. As pessoas não tinham grande quantidade de escravos, assim, também, naquela época, né? O normal era o quê? Esse moço, então, vai para a fazenda daquela pessoa, vai ficar trabalhando lá, ok? Por um determinado tempo, para pagar a dívida. E o limite desse tempo era o ano do jubileu, ok? Então, era esse tipo de escravidão que ocorria nos tempos bíblicos. Ele faz uma crítica também, como se a escravidão do tempo bíblico fosse essa mesma escravidão que nós vimos, até, há alguns séculos atrás, no mundo ocidental, no mundo civilizado, né? Aqui era diferente, era até uma questão de sobrevivência. Tinham pessoas que se entregavam à escravidão, ok? A ser esse certo, tá bom? O comentário diz, a defesa. A Bíblia não apoia a escravidão, mas a tolera como prática da época. Também precisamos entender que a escravidão nos tempos antigos era muito diferente da escravidão praticada até 200 anos atrás. A escravidão nos tempos antigos não era praticada por raça, nacionalidade ou cor da pele. As pessoas se vendiam ou vendiam seus filhos para pagar dívidas. Lembrando que a Bíblia não apoia essa prática, mas a tolerava. Havia pessoas que se deixavam escravizar para serem sustentadas pelos seus senhores. Ou seja, tudo bem que Deus tolerava, mas essa escravidão era diferente. Ok? Então, havia uma pessoa que tinha uma condição boa, uma terra para plantar, e tinha uma pessoa que não tinha nada. Isso acontecia. Pessoas que, às vezes, estavam peregrinando pelo mundo, que viviam peregrinando. Em Israel, havia um encontro, que era o Pentecostes, o tempo determinado do Pentecostes, chamada de Festa do Pentecostes, que era dito que aquela era uma festividade da colheita, e ela deveria dar uma atenção especial aos que peregrinavam em Israel. Ou seja, não tinham terra, porque existiam povos que não tinham terra. Em Israel, Deus prometeu e deu uma terra ao povo de Israel. Mas tinham outros povos que não tinham terra. Antes de Israel, Abraão esteve lá, Abraão teve uma terra também, mas tinham aqueles que não tinham nada, eles andavam peregrinando. Eram pessoas de uma pobreza muito grande. O mundo ainda vivia uma fome muito grande naquele período. Então, a escravidão daquela época não pode ser comparada com a de hoje. Então, veja, eu comento. Havia leis específicas sobre como tratar um escravo, ou um servo. Eu vou até usar o termo servo, que era o termo mais usado, e como o termo escravo. Eles são sinônimos, mas ele é usado hoje de uma maneira mais pejorativa, porque a escravidão, ou a servidão, dos dias mais recentes, até 200 anos atrás, era muito pior, né? Ok? Bom, em Deuteronômio 15, versículo 12 a 15, diz, Quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, seis anos te servirás, mas no sétimo ano não despedirás forro de ti. Quando despedires de ti forro, não o despedirás vazio. Liberalmente o fornecerás no teu rebanho, da tua eira e do teu lagar, daquilo com que Iavé teu Deus te tiver abençoado, me darás. E lembrar-te-ás de que foste cego na terra do Egito, e de que Iavé teu Deus te resgatou, pelo que te ordeno hoje esta coisa. Então, veja, o que nós temos na Bíblia, ele fala assim, a Bíblia tolera a escravidão, mas o que nós temos na Bíblia, é na verdade, ele dizendo o seguinte, a servidão acontecia até por necessidade do mais pobre, mas o israelita que tivesse alguém como servo, que tinha que estar ali, pagando alguma dívida, e quando chegasse no ano do perdão, o que ele faria? No ano do perdão, ele iria despedir essa pessoa, a dívida acabava, e ele falaria, Deus disse o seguinte, mas faça algo a mais, pegue liberalmente do teu rebanho e ajude essa pessoa, ou seja, para que ela, de alguma maneira, consiga sobreviver com algo, entregue um boi para ela, alguns animais, ela vai sair peregrinando, procurando uma terra, algum local, algum campo, mas para que ela não dependa de ser serva, que ela não se ofereça como serva, que ela continue livre, andando por onde ela quiser, encontrando um local, e ali habitando, ok? Ou seja, Deus está dizendo o seguinte, olha, trabalhe para aquele que hoje, é teu servo, ele não dependa mais de você, e isso é fundamental, porque nós sabemos que os opressores, o que eles fazem, né? Os opressores, eles dizem, você tem que ficar de uma maneira, que você não tenha condições de reagir a ele, ok? Então, ele suprime a oportunidade de conhecimento, de cultura, de estar num lugar de destaque, ok? Então, ele tem que manter um grupo ali sob domínio, isso era muito no tempo dos reis, ainda existem hoje, né? Aqueles que querem dominar, ok? Infelizmente, é o que mais existe no mundo, tem que reconhecer, né? Ok? Mas aqui, a questão era diferente, não é? A questão era diferente, e o que a Bíblia está dizendo, principalmente, é, olha, isso acontece no mundo de vocês, mas quando você tiver alguém que te pagar uma dívida, trabalhando para você, como teu servo, trabalhou três anos para você, pagou a dívida, quando ele for despedido, você faz o seguinte, você dá recurso para essa pessoa, para que ela não precise mais pegar emprestado contigo, ou se pegar emprestado, que consiga pagar, e a dívida não chega a um ponto de, ela ter que entregar um filho para ser escrava, ok? Ou seja, Deus está tolerando, Ele não está obrigando que o ser humano, respeite o outro ser humano, mas Deus está dizendo, ó, o bom é que você respeite, ok? E naquele tempo de pobreza, hoje, praticamente ninguém precisa ser servo, ok? É claro que aquele que trabalha com carteira assinada, normalmente os comunistas falam, vocês continuam sendo servos, vocês continuam sendo escravos, então, quer dizer, é um tipo de servo como no mundo antigo, ok? Sendo que lá o salário, era ele ter direito a uma casa para ele morar, ok? E ter comida, e não faltar comida, porque muita gente vivia sem ter casa e sem ter comida, então o servo era isso, ó, você vai pegar a sua dívida aqui, trabalhando para mim, que você vai poder comer e morar aqui, ok? Então, tinham pessoas que pediam para estar nessa situação. assim, potato animais, E,